Beleza pessoal, no vídeo de hoje estaremos dando início aqui o escopo do nosso projeto, estaremos inserindo aqui os dados das atividades, como horas, como total de dias, a denominação da atividade, beleza? Estaremos fazendo aqui as atividades resumo, e nós estaremos importando do Excel, porque no Project nós temos três formas de estar inserindo essas atividades, digitando, importando do Excel ou colando, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vou estar fazendo aqui a importação do Excel, ensinando a vocês, e no decorrer do vídeo aqui vou estar falando as configurações, as características, porque a partir daqui nós vamos começar com a atividade propriamente dita, entendeu? Tudo que se refere à atividade, como o horário, os recursos que essa atividade necessita para que a atividade seja executada, entendeu? Então é muito legal, o vídeo assim, bem dinâmico. Então pessoal, a partir daqui nós vamos começar a trabalhar propriamente com as atividades, entendeu? Toda a sua parte dinâmica, beleza? Eu já estou aqui com o MS Project aberto aqui, e vou dar início aqui ao nosso vídeo, e esse ensinamento aqui, na verdade, é mais um bate-papo, beleza? Então pessoal, eu estou com o MS Project aberto aqui no computador, né? Nessa parte de cá, pessoal, onde eu estarei inserindo os dados do escopo do projeto, né? As tarefas, que é o nome do trabalho, a duração do trabalho, se ela tem um marco, se não tem, beleza? E aqui, no Excel, eu já deixei preparado, eu já puse todos os dados aqui, as tarefas também, então eu vou estar importando esses dados aqui para o MS Project. Então pessoal, eu já estou aqui com o MS Project aberto, né? Eu vou fazer a importação agora. Eu venho aqui em arquivos, abrir, vou procurar, a pasta do Project aqui, reparem que ela não aparece aqui, ó, a planilha do Excel aqui, eu tenho que vir aqui, ó, porque está em projeto de todos os arquivos, tá? Quando eu abro todos os arquivos, está aqui, ó. Eu marco ela aqui, né? Abrir. O MS Project, ele já me traz ao assistente de importação aqui. Bem-vindo ao assistente para importação do Project, né? Esse assistente mapeia automaticamente os dados importados para os campos adequados no Project e permite que você verifique ou edite os resultados, beleza? Aqui, isso vai dar um avançar. Aqui, pessoal, ele pergunta se você deseja criar um novo mapa ou usar um mapa existente. Como eu ainda não tenho um mapa existente, eu vou estar mostrando isso aqui a vocês, esse mapeamento, eu vou no novo mapa, tá? Ele me pergunta, como deseja importar esse arquivo? Criar um novo projeto ou acrescentar os dados ao projeto ativo? Eu vou acrescentar os dados do projeto ativo, pessoal, porque, como nos vídeos anteriores, nós fomos aí configurando ali o Project, né? No caso, o calendário e outras coisas que foram sendo configuradas de acordo com o nosso projeto, eu vou estar acrescentando o projeto já ativo, beleza? Ou então, você pode mesclar os dados no projeto ativo. No caso, se eu já tiver um projeto, aí eu quero acrescentar mais os dados daquele projeto. Eu vou lá e faço a importação para aquele projeto. No caso, o nosso projeto ainda não tem nenhum dado ali lançado, né? Só acrescentar um projeto ativo aqui, beleza? Avançar. Aqui ele me pergunta, se eu vou importar, selecionar o tipo de dados que eu desejo importar, se é tarefa, se são os recursos da atividade ou são atribuições, são as tarefas, né? Incluir cabeçalho ao importar? Tem que incluir esse cabeçalho aqui, pessoal. Isso aqui, que está propriamente dito assim, ligado ao nosso mapeamento, tá? Aí aqui ele me pergunta, no assistente para importação do mapeamento da tarefa, qual é o tipo? Tarefas, né? Nós vamos estar em seguida. Vocês reparem que no mapeamento aqui, ele identificou a duração, os nomes, está vendo? O trabalho, que vai ser as horas, né? Trabalhada. E os marcos, né? Aqui é só dar um avançar. Se tivesse alguma coisa aqui em conflito, era só você clicar e renomear, tá? De acordo com o MS Project aqui. Vamos clicar e avançar. Ele pergunta se eu quero salvar o mapa, não vou salvar, beleza? Se vocês quiserem estar salvando para... futuramente estar lançando dados em outro projeto, vocês já podem deixar esse mapa já salvo aqui no computador de vocês. Beleza? Aqui ele está fazendo a importação. E pronto, pessoal. Está aqui. Ele importou todos os dados aqui. E por hoje. Um pouquinho o computador está aqui pensando. Deixa eu pegar o gráfico de Gantt aqui. Passar ele para cá. Porque eu quero ter mais espaço aqui. E aqui está, pessoal. Depois eu volto aqui no normal. Repare que aqui o trabalho, está vendo, só umas horas. Os dias, né? No caso aqui, as etapas de planejamento, o bladestorm, o que eu fiz aqui, né? Eu vou um dia, três horas no dia, para estar fazendo aqui, né? Juntando as ideias ali, para poder, como será feita essa parada de usina, né? Trabalho em equipe aqui. Aí nós vamos trabalhar, né? Nosso, nosso projeto aqui, o escopo dele. Vamos trabalhar com bacia de polpa, com forno. Nós vamos trocar algumas válvulas, ventiladores, está vendo? Então, tudo aqui tem o tanto, a quantidade de dias e horas. Só que isso daqui depois, pessoal, nós vamos estar alterando, tá? Por quê? Se vocês repararem aqui, se eu vim aqui para o gráfico aqui, a minha tarefa aqui, está começando no dia 16, que é hoje, né? E terminando no dia 29. Só que aqui está só o planejamento dele, está vendo? Eu vou criar o roteiro de manutenção. Então, eu vou terminar, quando eu terminar o roteiro de manutenção, que é para mim começar a parada, dizendo aqui, a parada já terminou, porque, está vendo? Dia 20, já tem atividade encerrada aqui. Então, isso aqui não está de acordo, entendeu? Mas isso é normal, porque nós vamos estar, atribuindo as datas certinho aqui. Aqui, o que eu lancei aqui? O que eu lancei aqui no caso? As horas trabalhadas, que eu sei, pelo histórico dos equipamentos, que eu sei o tempo de manutenção, quantas horas. Aí, quando eu estiver alocando recurso, quantos homens aqui eu vou estar pondo para fazer aqui em Homem Horas, entendeu? Tudo isso aí no decorrer dos nossos vídeos, eu vou estar passando aqui para vocês, eu vou estar informando, para vocês terem uma ambientação melhor do que acontece. porque só lançar o projeto não é tão difícil. O difícil é você entender o que está acontecendo aqui, para você não fazer uma alocação errada, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, essa atividade aqui, no Forno 4, de dois dias, está vendo? 14 horas. Por quê? O nosso project aqui, eu já configurei ele para 8 horas, mas só que, se eu quiser fazer essa atividade aqui, em um dia, eu posso. Pô, Beto, mas aí tem 14 horas, eu aumento aqui na hora dos recursos, a quantidade de trabalhadores, entendeu? Se cada um aqui, trabalha 8 horas, se eu pôr 2 aqui, ainda diminua ainda, esse tempo aqui, entendeu? Eu vou diminuir esse tempo aqui, de execução desse, dessa atividade aqui, tá? E a outra forma, pessoal, de estar, eu vou fazer aqui embaixo, para mim não ter que, ficar apagando tudo isso aqui, porque eu vou salvar essa planilha aqui, para o próximo vídeo. A outra forma, é a seguinte, se eu vim aqui, pode clicar aqui, numa célula aqui, eu vou vim aqui no Excel, eu vou copiar, tá? Simplesmente vou copiar aqui, selecionar o que eu quero, Ctrl C, ou você pode vim aqui, copiar, né? Vamos aqui copiar, volta lá no Project, tá aqui só colado, ocorreu um erro, colocar a identificação, circulando o agendamento, tá? Digita e duração, sim, tá? Sim. Reparem que ele veio aqui, e colou. O que que acontece, pessoal? Aqui, é uma forma mais rápida de fazer, mas não eficaz, por quê? Lá no mapeamento, ele não estaria dando aquele erro ali, entendeu? Porque aqui, teve coluna, tá vendo? Aqui, o nome aqui, não entrou, tá vendo? O nome das colunas, por isso que ele deu aquele erro lá, tá? Mas se for pra você estar acrescentando aqui, entendeu? No seu projeto, algumas coisas, é válido. Beleza? Eu quis mostrar só a forma, uma das formas, é no caso. Tá? Deixa eu apagar isso daqui, porque agora, pessoal, vamos estar criando os resumos das atividades, né? Como eu já ensinei a vocês no vídeo anterior, né? Eu vou pegar aqui, eu tenho aqui o início do projeto, né? Mas eu tenho a etapa 1, na etapa 1, eu tenho o brainstorm, eu tenho a criação de roteiro, e tem o final da etapa 1, né? Posso estar clicando aqui, ó, shift, eu venho na última aqui, e eu venho aqui em recuar, tá? Eu já criei aqui, ó, a minha atividade resumo aqui, tá? Pode ver, que a barra aqui, ó, já não está mais em azul. Aqui é conforme, decorrendo a atividade, ele vai preenchendo aqui, e me mostrando os dias que a atividade está sendo executada, e que já foram findados, né? Então, eu posso estar clicando aqui, ó, e recolhendo essa atividade aqui, tá vendo? porque essa parte minha aqui, ela fica até menor. Então, pessoal, na atividade aqui, ó, na etapa 2, eu tenho a polpa 3 e 4, eu tenho o pelotamento 4, eu tenho o forno 4, para executar a atividade, eu tenho os ventiladores. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma atividade, cada uma, eu vou pôr em uma atividade resumo, e depois eu vou pô-las dentro aqui, ó, da etapa 2, beleza? Vou baixar aqui, termina nos ventiladores mesmo, não, tem o peneiramento, né? E a etapa 3, eu vou ter a execução. Então, eu vou, tá fazendo aqui, ó, só para dar shift aqui, vou estar recolhendo ele aqui, com a... que eu recolho ele aqui também, nessa parte aqui. que eu recolhendo ele aqui, que eu recolhi ele aqui, pois não parei ele aqui, até mais uma давайте depois com a алеce dela. então vamos, 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 Então, beleza, então eu vou, deixa eu fechar elas aqui, reparem que eu vou estar, agora pessoal eu vou estar selecionando, e vou estar recuando essas atividades para dentro da etapa 2, reparem que ela está aqui, as atividades, resumos aqui foram criados, eu vou estar pausando o vídeo aqui, e vou estar fazendo o restante, e vou estar mostrando a vocês como ficou aqui, beleza, eu já volto já assim, então pessoal, o nosso escopo, o nosso projeto aqui da parada de usina, ficou dessa forma aqui, pode ver que as tarefas aqui, são todos os inícios, deixa eu puxar aqui o gráfico de gancho para cá, para vocês verem, lógico, como eu disse anteriormente, nós estaremos aqui, configurando isso daqui, colocando as datas, tudo certinho, porque aqui eu lancei a tarefas, a quantidade de dias, de horas que a tarefa vai exigir, então pessoal, o vídeo de hoje foi isso daí, a importação dos dados para o MS Project através da planilha do Excel, essas atividades nós iremos trabalhar nos próximos vídeos, como a alocação de recursos, como as datas, às vezes está modificando alguma coisa, vamos pegar assim, levar para o lado mais prático possível, entendeu, porque todo projeto, a ideia principal do projeto é que corra tudo 100%, mas só que acontece algumas coisas no decorrer dos projetos, às vezes, é uma prática assim para otimizar, se estava fora ali do planejamento, que a gente possa estar otimizando o serviço ali, então vai diminuir esse tempo da programação do projeto, ou até mesmo um atraso inevitável que acontece, às vezes tem que realizar alguma atividade, e a equipe não está disponível, aconteceu alguma coisa, ou houve um acidente, ou a equipe não conseguiu chegar ao local, então tudo isso aí pode estar acontecendo durante o projeto, e aqui no Project aqui, nós vamos estar inserindo isso aí, fazendo essas modificações, beleza? Se você gostou do vídeo, se o vídeo foi útil a você, peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seus comentários, comentários aí, beleza? Para me dar uma força aí, para que eu possa estar fazendo mais vídeos aí, tranquilo? Eu vou estar deixando também aqui na descrição do vídeo, alguns cursos, né, ebooks, cursos online sobre o ebooks, caso você queira estar se aprimorando cada vez mais nessa ferramenta, beleza? É isso aí, obrigado a todos e até o próximo vídeo aí, valeu!